Todo piso será palco, toda parede mural e a cidade inteira poesia. Arte de rua. Eu sempre busquei dentro do jornalismo uma vertente mais solta, mais poética, mais próxima inclusive do cinema. As cores sempre me seduziram muito. Como um ex-operário metalúrgico e dirigente sindical, que eu fui também, a minha fotografia está muito ligada com essa visão. Soube da existência de um projeto do governo do estado de Goiás que estava substituindo as casas de adobe e tapera dos iconobolas do grupo Calunga, no norte de Goiás. Estavam substituindo essas casas que são centenárias, uma técnica que eles mesmos têm que fazer, os adobes. Estavam substituindo por tijolo e teleternite. Então eu corri para a área dos quilômetros para fotografar essas casas. Estou sempre preocupado com essa questão social, estou sempre preocupado com essa questão política. O meu olhar é sempre para que naquele dia seguinte eu conte uma história por inteira para as pessoas e não tenho nenhum projeto pessoal. Meu projeto pessoal é ser fotos jornalistas, é fazer meus discursos em silêncio. de longe ele tem uma leitura e quando você vê de muito perto, e muito perto que eu digo assim, é aqui, é na cara mesmo, tem que chegar 20 centímetros para ver os pequenos detalhes. as fotos do carro são um painel de 12 metros de largura, então tem 50 mil veículos e de tudo quanto é tipo de carro. Carro novo, quebrado, polícia, ambulância, carro forte. Não me interessa pela praia no dia a dia, como ela é retratada normalmente, sabe? Me interessa a praia ali como um templo, como um espaço solitário mesmo, como várias coisas acontecem sem aquele monte de gente, você poder perceber as cenas, sabe? Eu sempre tive essa preocupação de registrar não só a história do movimento, mas a história das pessoas que ia formando, para ter uma memória coletiva do Movimento Sem Terra. Talvez uma foto assim, que eu goste muito assim, que é uma foto muito simples assim, mas eu tenho muito carinho por ela, e eu espero um dia encontrar essa, é uma menina guaraní que eu fiz lá na Argentina, na província de Misiones. É o olhar dela assim, parece um olhar assim de muita... Ao mesmo tempo muito tenro assim, mas um questionamento assim, sabe? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida. Milton Santos. Através de uma matéria que uma colega minha do Diário Caúcho, Aline Custódio, estava fazendo sobre a retirada dos moradores de uma vila que fica na cabeceira do aeroporto Salgado Filho, chamada Vila Dicke, eu vi que ali tinha um assunto bem interessante. E desde 2009 comecei a acompanhar, até hoje acompanho esse processo todo. E certo dia, depois de muitas indas até a vila e conhecer as pessoas, conviver, conversar, pedir permissão, se eu poderia fotografar recicladores. E a ideia de usar aquela carcaça era dar um rosto para aquelas pessoas e mostrar para nós existirmos de dignidade, de ser humano, que nós estamos vivos e precisávamos ser olhados com dignidade, assim, pela sociedade, não simples transferência de um local para o outro, sabe? A minha construção do meu olhar é através do cinema. Na minha infância, juventude, eu via muito filme, todo em preto e branco, então eu adorava assistir aqueles filmes. O neo-realismo italiano, aquilo me tocou muito. Eu disse, eu quero ser um fotógrafo contador de histórias. A minha infância, eu quero ser um fotógrafo contador de histórias. Eu prefiro mesmo, em geral, fotógrafar paisagens urbanas, ou não só urbanas, mas essas questões mais de cidade, da marca humana. Eu fotógrafo todos os caminhões do SEASA, aquela bagunça toda, caminhão de coco, melancia, mandioca, banana, tudo que você imaginar, toda aquela bagunça, aquele comércio. Peguei caminhão por caminhão, separei, fiz um painel de 1,60 por 4 metros, então tem mais de 200 caminhões, uns 80 carregadores, picape, combi. Brasília é uma cidade muito espraiada, muito pouco densa, muito pouco vertical, então a luz está sempre penetrando ali. O céu vira um pano de fundo em mudança constante, passa assim do azul límpido, por tudo que é matiz, tudo que é mancha. E ele está sempre ali, onipresente, você está fotografando do lado de fora, vamos combinar que você corta um terço para baixo, dois terços para cima, ele vira um ser onipresente. A luz está ali. Tinta que não é verdade. vendida em lugar nenhum do país, é vendida em Brasília. E aí eu acho que as pessoas pintam a casa de rosa, põem bolinha, pintam o muro, fazem mosaicos. Eu gosto muito de arquitetura, mas eu queria que tivesse influenciado a Brasília, modernista, influenciasse mais a cidade. Mas o povo é livre, faz o que quer, cada um, a casa é sua. O advento do digital também colocou essa coisa da escala na mostra, na apresentação do trabalho, como a possibilidade para esse tipo de trabalho, com esse tipo de foto, de grandes construções, fechadas. Não havia isso antes, você fazia uma ampliação de dois metros e já era uma loucura. E um dia andando na cidade, era um maio, me lembro, um dia de muito frio em São Paulo, aquela luz de inverno batendo nos prédios no centro da cidade. O trabalho veio todo na minha cabeça. Ele caiu, eu entendi ele perfeitamente. Eu fiz um outro trabalho, que eu fiz isso mais na questão do tempo mesmo. Eu fotografei um prédio durante dois anos e meio, sempre do mesmo ângulo, a finalização da construção dele. E um outro prédio também, que já estava pronto, mas em diversos momentos de luz. Todos, amanhecendo, final do dia, noturno, com névoa. Então, são dois trabalhos aí que eu fiz ao longo de dois anos, dois anos e meio e condensei tudo num trabalho só. Gostava de estar no campo para poder gostar de estar na cidade. Fernando Pessoa. E de 99 a 2002, eu percorri, literalmente, o Brasil do CHUI ou IAPOC, sempre em veículo 4x4, e quase sempre em estradas alternativas, e sempre o que me interessa, de fato, é o interior do país. As grandes cidades não fazem parte do meu núcleo de interesses, porque elas se repetem, são muito iguais. Os maiores índices de desenvolvimento, os maiores índices de pobreza, estão realmente nas grandes cidades, com uma identidade paralela e muito próxima. Por que coração do Brasil? Porque o mapa do Brasil, sempre que eu olho, de alguma forma, eu assemelho a configuração, o desenho de um coração. E depois, a questão óbvia, e o desejo íntimo e visceral que eu sempre tive, de ir em busca, exatamente, desse grande encontro, de revelar as artérias mais ocultas e o seu pulsar, nessas duas vertentes, que são uma consta. Um guia na Chapada dos Veadeiros identificou em mim como uma pessoa capaz de ir para o Vão de Almas. O Vão de Almas é o grupo quilombola mais isolado de Goiás, do Brasil. Então, eu fui para o Vão de Almas para fotografar algumas casas remanescentes lá e, de repente, me veio a ideia de fotografar o senhor Albertino da Perna Torta, que era o líder comunitário. Quando eu fiz a foto dele, ou seja, ele ficou parado um minuto na minha frente, eu passando a lanterna nele, os outros membros da família, os outros quilombolas, achavam que eu estava benzendo ele, ficaram muito arredios com a ideia de serem fotografados. Mas, para a minha sorte, e aí a fotografia digital me ajudou, eu tenho uma câmera digital que eu uso para fazer os vídeos e alguns registros, eu coloquei ela num segundo tripé e fiz uma segunda fotografia nas duas câmeras, na de filme e na digital, e mostrei para o resultado na hora. Pô, rapaz, aí quando o pessoal viu, fez fila, né? Aí, uma noite, eu fiz o trabalho inteiro dos retratos do Vão de Almas. Os últimos carreteiros do Estado, que são pessoas que fazem a produção no interior do município, presente em São Gabriel, onde ocorre isso, e eles percam três, quatro dias com carretas puxadas por três juntos de boi para vender na cidade essa produção, que é galinha, batata, milho, etc. E, pá, foi super legal ter acompanhado a rotina dessa pessoa que deixa a sua esposa, seus filhos para ir até a cidade, de vender, e pernoteia pela bela de estrada, faz carreteiro de fogo de chão. Eu tenho, assim, uma vontade de tentar registrar, fotografar, documentar as principais etnias que formam o Estado do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, eu já tenho prontos italianos, alemães, poloneses, está bem legal. Depois eu tenho que estudar o que mais, assim, é tão relevante, assim, nesse contexto. Eu resolvi me dedicar a esse trabalho que ele quebrava um pouco o paradigma, assim, da visão que se tem do Rio Grande do Sul, né? De que no Rio Grande do Sul é um Estado europeu dentro do Brasil. O IBGE de 2000, de 2010, colocaram o Rio Grande do Sul como Estado, surpreendentemente, como o Estado com o maior número proporcional, né? Óbvio que é sempre de forma proporcional, como o Estado com o maior número de adeptos declarados e de terreiros. Eu acho que essa história do mar, a gente viver numa cidade que se tem uma faixa litorânea como o Rio de Janeiro, realmente é uma benção, é um privilégio, né? E eu acho que essa relação que a gente estabelece com o infinito é uma coisa incrível. E talvez por isso que eu gosto tanto de ir cedo para a praia e ver a praia como um templo mesmo, porque eu acho que você percebe bem essa conexão, sabe? Com o mundo, né? Você não fica enclausurado no espaço, né? É um trabalho que eu estou fazendo agora, que eu estou chamando de pequenas infâmias, que são chuveiros, que são umas gambiarras mesmo da praia, que as pessoas vão construindo, aí você chega lá e tem um que tem 20 furos, o outro tem 10, o outro tem um, sabe? E eles vão inventando coisas. Eu acho que isso vai dando uma amenizada na cidade. Essa cidade é toda uma grande mistura, né? A gente vive numa salada cultural, uma salada ambiental, uma salada arquitetônica. Eu fotografo o Cristo. Não sou católico a ponto de se ter a religião comum. Eu fotografo a praia, essa energia dessa cidade. E essa praia tem um morro do lado. Essa mistura dessa foto da cidade partida, ela está em cada pedaço, em cada esquina. você pode distinguir essa cidade. Os atores que vão mudar a história são os atores de baixo. Eles vão agir de baixo pra cima. Milton Santos. Alguns companheiros viraram pra mim e falavam Pô, cara, eu quero fotografar uma ocupação. Aí eu, tá. Aí, pô, eu quero aparecer um dia na tua ocupação pra fotografar. Aí eu, pô, tá. Mas eu sei que o processo não é só aparecer e fotografar. O processo é se construir todo um movimento. Pra, caso haja uma necessidade, vamos produzir uma fotografia pra dizer algo, pra, tipo, simbolizar alguma coisa, representar, gritar, expor, se revoltar de alguma forma, pra além, de repente, da fala, através da imagem, também. Dos medos nascem as coragens e das dúvidas às certezas. Os sonhos anunciam outra realidade possível e os delírios outra razão. Eduardo Galeano. Mas eu me interessei por um caminho da poluição. Foi uma coisa que a cidade me despertou. Então, eu migrei pra um trabalho de... que hoje em dia se chama de reverse graffiti, que é uma limpeza, né? Um trabalho em que eu removo a poluição pra desenhar crânios humanos. Eu fiz isso nos túneis aqui em São Paulo. Deu uma grande repercussão. A prefeitura terminou por lavar o trabalho. Porque teve todo um diálogo com o poder público, com os policiais e tal. O movimento sem terra é fotogênico. Ele atrai o olhar dos fotógrafos de todos os costados do Brasil. E, além disso, revela uma aspiração nacional. A justiça social no campo. Presenciei algumas... Alguns despejos, algumas desocupações de sem terra e sem teto. Algumas com repressão, bala de borracha, pessoas marcadas por essas balas. Essas fotos são... Eu acho que são fotos que, entendeu? Caracterizam o meu trabalho, né? Essa é aquela fotografia que eu falei, que esse menino, você vai encontrar mais na frente dessa fotografia, esse menino com essa foto segurando, essa foto segurando, dez anos depois. Ele já está com doze anos, treze anos segurando essa foto. Se você vai buscar, foi aquele trabalho que eu fiz da chacina dos trabalhadores sem terra lá em Marabá. Os fotogênicos, está sempre a busca, a busca daquilo que ninguém está vendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu passei a ter contato com a CPT, que é a Comissão Passoral da Terra. Eu comecei a fotografar as romarias da terra, que começou em Goiás, que era goiana, que era todo ano, depois Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu comecei a registrar essas romarias, que todas elas hoje eu tenho. Depois também tive contato com o Movimento Sem Terra. Fotografava a pessoa num barraco, dormia ali no barraco, passava três, quatro dias ali, e hoje eu volto no assentamento, tomo o leite produzido por ele, o queijo, o doce. Então, eu falo que venho construindo essa história e continuo até hoje registrando esse crescimento, que hoje são os filhos, muitas vezes tem até netos. Então, a memória coletiva através da imagem. Porque a imagem, para mim, o que é? Quando eu fotografo ali, eu preciso gerar informação, formação e gerar uma consciência. dessa história. Então, por isso, ela se torna também um instrumento pedagógico. Foi numa ocupação do Movimento Sem Terra, em Porto Feliz, que, inclusive, o Movimento sempre usa essa foto, que é a de um menininho com um punho erguido. Eu estava com atenção em outro cenário e vi essa foto de rabo de olho. Imediatamente eu parei com aquilo que, inclusive, a foto ficou até um... levemente fora de foco. O que eu gosto da fotografia é porque ela mostra que a história não começou conosco e nem vai terminar conosco. Mas é importante que cada geração marque a sua presença nessa etapa que ele está vivendo aqui. 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 E aí 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 que ele está vivendo aqui. que ele está vivendo aqui.